Ex-médico da Casa Branca prevê renúncia de Biden em breve Confira essa história O deputado republicano Rony Jackson, que já foi o médico oficial da Casa Branca afirmou em entrevista a Fox News que acredita que o presidente dos Estados Unidos, John Biden irá renunciar ou será obrigado a renunciar ao seu mandato Segundo o parlamentar, Biden estaria com as faculdades mentais em declínio Há algo sério acontecendo com este homem no momento Eu acho que ele irá renunciar ou que eles o convencerão a renunciar à presidência em um futuro breve, por questão de saúde Ou eles terão que usar 25ª emenda para se livrar deste homem Declarou Donald Trump fez teste cognitivo Ele acertou 30 de 30 Eu soube que é um teste muito difícil Eu não acho que John Biden se sairia bem nesse teste Disse o apresentador Jackson ainda divulgou nas redes sociais Um vídeo em que Biden faz declarações incompreensíveis Ao responder uma repórter Ele está totalmente perdido Ele precisa de um teste cognitivo agora Escreveu E você acha que John Biden deve renunciar? Deixe aí seu comentário no canal E se inscreva E você acha que John Biden 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 O que é isso?